Música Sentada no ônibus, um cara ficou assim, em pé, do meu lado, em pé, na porta do corredor. Aí ele começou, aí um rapaz que estava do lado, senhora, vamos trocar de lugar, eu troquei de lugar com ele, aconteceu, você falou, me lembrei agora, foi, aconteceu, isso faz, acho que uns 10 anos, te sai, mano. Te sai, mano. Uma campanha do portal Roma News, Rádio FM, Dia, Matrocínio, Shopping Metropolia, Nanideua.